Senhor Presidente, seja este primeiro momento, um momento de fé e confiança, fé no que de construir juntos, para o bem-estar dos nossos povos e confiança comum na causa da justiça, do progresso e da paz. É esta a mensagem que trago do povo brasileiro, e de que peço seja a vossa excelência, o alto interno junto ao povo americano. Seu discurso do chefe de governo ofereceu as seguintes considerações. Senhor Presidente, a organização dos Estados americanos, a mais antiga das entidades políticas internacionais, que engolheu ao longo do caminho percorrido, notórios títulos de que se pode orgulhar. Sua obra de estrutura jurídica marcou um direito internacional, com princípios que define substancial contribuição da América. O aspecto central da organização, entretanto, foi sempre nos desguardar, sem prejuízo da soberania, da liberdade e a todos os povos do ministério, dos seus interesses comuns. Mas como a defesa coletiva contra a agressão externa, o primário da solução pacífica dos conflitos das controvérsias, sem prescrição do A preservação das transições e dos custos das nações ame... . . . . Transcrição e Legendas Pedro Negri